Música Buscamos o que há de melhor dentro do direito esportivo Para que essa parceria ajude ao CSA no crescimento Ao entendimento das leis desportivas Para que a gente esteja sempre à frente de tudo O clube agora passa a ser uma vitrine muito grande Porque Série A está todo mundo de olho E a gente está aqui para alertar algumas coisas Alertar desde invasão de torcida, arremesso de objetos Multa de cura atraso Para poder o clube se precaver e tomar as providências Para se prevenir em relação a esse tipo de atitude E também alertar os jogadores sobre o comportamento dentro e fora de campo Então a gente espera contribuir muito aqui com isso E aos poucos ir trazendo essas coisas para o CSA Para que ele se modernize, se profissionalize E esteja ciente de tudo o que acontece no mundo desportivo E no mundo futebolístico Não só nacional, mas também no aspecto internacional A pior coisa que um clube pode acontecer é perder ponto por causa de questões jurídicas Então isso só mostra a importância dessa palestra A gente conversar com o clube para sempre estar ali atento Às questões de campo contratuais e também disciplinares Porque o clube nunca, em hipótese nenhuma, pode cair de ponto por causa de questões jurídicas E aí E aí E aí E aí E aí E aí